Depois de muito se aventurar na criação de diferentes tipos de sandálias, Saleri Bemburi e Crocs lançaram seu primeiro tênis, o Polex Juniper. Aqui no Brasil, ele estreou na Callaway Tahini, que é o tema desse vídeo aqui que a gente vai continuar logo depois que passar a vinheta. Esse aqui é o canal do SnickersBR no YouTube. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Douglas. E eu sou a Sabrina. E a gente está sempre aqui falando sobre tênis e cultura sneaker, certo? Aproveitando, já que você está aqui no YouTube, assina o canal, ative as notificações e procure o SnickersBR aí em todas as outras redes sociais. No Instagram, por exemplo, no Blue Sky. E onde mais você escrever aí SnickersBR e der um enter e procurar onde que a gente está te informando sobre tênis e sobre cultura sneaker. Então vai, Sabrina, do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar que a Crocs tem crescido muito nos últimos anos, ampliando sua atuação com a ajuda de muitas parcerias de peso. Uma das que mais tem rendido frutos é com o Saler Benbury. E como já falamos, hoje é dia de a gente apresentar o primeiro modelo de tênis criado por ele nessa marca. A caixa já está bem legal, então bora abrir ela para você conferir de perto os detalhes do Juniper. Vamos lá. Bom, desde 2021, a colaboração do Saler com a Crocs tem produzido muitos itens diferentes. Primeiro foi o Polex Clog, que acabou sendo usada como base para uma série de outras criações, sempre guiada pela mesma estética e com aqueles detalhes marcantes ali, como, por exemplo, as estampas e texturas inspiradas por impressões digitais. O Polex Juniper é o primeiro tênis que sai dessa união e o primeiro a chegar aqui no Brasil. É este aqui que temos no Balcão, na Coloury Tahine. O nome ele já entrega de onde vem a inspiração para escolher da cor do cabedal e nada mais é do que uma pasta de gergelim, muito usada na culinária de origem árabe. É, Sabrina, este aqui, o Tahine, é o primeiro que chega aqui no Brasil, mas lá fora teve uma primeira Coloury chamada de Guava, né? Foi a primeira Coloury desse modelo. Mas a expectativa já está girando aí em torno de algumas outras que estão por vir, previstas pelo próprio Saler em seu Instagram. Aliás, essa aí já é uma dica, segue ele no Instagram que sempre vaza umas novidades ali. Ele é daqueles caras que não conseguem guardar segredo, então seguir ele no Instagram é sempre um bom caminho para saber das novidades. Além de você poder bisbilhotar você mesmo lá no Instagram do Saler Bemburi, a gente quer falar um pouquinho dele. Ele é um cara, ele nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, está aí perto dos 37, 38 anos. Começou a carreira ali na Colham, depois foi meio que descoberto por Kanye West, aí trabalhou com o Easy. E se você olhar lá no ZickersBR.co, você vai ver muita criação dele, até atualmente mesmo, com o New Balance. Lembrando que ele ocupa uma posição ali nos calçados da luxuosa Versace. Exatamente. Então, agora a gente já sabendo um pouquinho da carreira dele, vamos voltar aqui para o Juniper e ver o que tem de interessante nesse modelo aqui. E acho que uma coisa também que eu achei interessante, na busca que a gente fez sobre a bio dele, foi que ele foi estudante da Universidade de Circus, nos Estados Unidos, que é uma das mais renovadas, e fez parte de um ponto muito importante dos tênis, que é o primeiro pack de Dunk, que fez homenagem às universidades dos Estados Unidos. Bom, então, diante desse grande currículo aí do nosso amigo Salary Bemburi, agora vamos ver o que ele realmente aprontou aqui nessa nova criação dele com o Crocs. Porque o tênis tem... O tênis, né? Vamos chamar de tênis? Mas tem muito detalhe, vamos pegar ele na mão aqui e mostrar de perto o que você já chamou a atenção aí de saída, Sabrina. O tamanho dessa sola e o peso. O peso é realmente bem grande, a gente não tem uma balança de precisão aqui, mas realmente é um dos tênis mais pesados que já passaram aqui por esse balcão. E me surpreendeu, porque eu estou tão acostumada a pensar em Crocs como algo leve, que esse tênis aqui, sendo pesado, eu pensei, uau! Exatamente. Bom, a sola, como a Sabrina falou, é o que chama bastante atenção aqui, tanto pelo volume, quanto pelo peso, né? O lance da impressão digital está aqui, muito evidente na parte da sola mesmo, que é uma marca das criações do Saler, né? O cabedal, ele tem como uma meia interna, né? Essa meia que facilita o calce e o encaixe, ele fica bem legal no pé. Esse tênis tem uma forma bem grande, eu calço 42, esse aqui é um tamanho 40, e eu coloquei, calcei ele com... Claro que não dá para, por exemplo, sei lá, usar o dia inteiro, mas se fosse uma coisa para usar por algum tempo, eu calço 42, esse modelo aqui é 40, e serviu no meu pé. Então, 41 para você seria o ideal. É, 41 serviria tranquilamente. Sim. O que mais que a gente pode falar? Ele tem bastante ventilação, né? O cabedal é bem perfurado aqui no calcanhar, os furos são bem, dá até para ver a meia, a cor da meia que você está calçando, tanto na frente, quanto no calcanhar, e aqui na língua também. E apesar do peso dele, eu estava vendo aqui que a palmilha, ela é muito macia, então provavelmente você não vai sentir tanto esse impacto na hora do uso, devido a essa maciez. A palmilha é bem boa mesmo. Bom, os materiais são, meu, tipo, não tenho o que falar de materiais, né? Tipo, tudo de extrema qualidade, desde o cadarço, os detalhes da língua, o crocs aqui dentro. É muito louco a gente ter, enxergar isso aqui como um crocs, né? Porque realmente ele, de certa forma, ele vai meio que contra tudo que a gente, toda a simplicidade, a leveza que a gente tem ideia quando fala em crocs, esse tênis aqui, ele vai no sentido oposto mesmo. E o que não falta é personalidade, né? Porque aqui temos várias texturas, vários desenhos e vários recortes, né? Ele tem essa textura emborrachada aqui, tem um breve relevo, aqui em branco. aqui no calcanhar, a gente já tem ela no off-white, com outro tipo de relevo. A trama aqui também, que lembra bastante o calce do Arashi, né? Da Nike. Sim. Ele também tem uma textura por dentro, uma textura aqui na lateral e outra aqui em cima. Fora a espessura dessa sola, gente. Olha isso aí. A gente falou da caixa, né? A caixa, vamos mostrar aqui, porque a caixa tem uma tampa de... como um acrílico, mas bem flexível e transparente. A identificação aqui da impressão digital no logo da Crocs. Aqui dentro, o que mais a gente tem na caixa? Sim. Tem um cartãozinho, ó, para quem curte um impresso como eu e como muita gente que trabalha aqui no Ezekers BR, vem um cartãozinho com um desenho e um pouquinho de informação sobre o produto que você está comprando e calçando. E é isso. Se você gostou, agora a Sabrina vai te dizer onde você tem que ir para comprar e quanto você precisa gastar para ter um desse aqui no seu pé. Essa novidade aqui, ela está saindo no mercado por R$749,00, direto no aplicativo da Crocs ou ainda na rede da Guadalupe ou da Yardy. E é isso. Se você gostou, não perca tempo e já pode estar adquirindo o seu. A gente sempre fala de valores aqui, sempre, né? A gente... O mundo está muito louco no preço das coisas, mas assim, a princípio, perto do que a gente vê, das novidades, das coisas que tem grandes assinaturas aí, quase tudo já encosta ali nos R$1.000,00. Esse aqui é uma opção para você ter o tênis aí desenhado por um dos caras mais influentes das criações aí dos últimos anos por um valor que não chega tão perto assim dos R$1.000,00. Como a Sabrina falou, são R$750,00, ali no aplicativo da Crocs, na Guadalupe ou na Ioraidi, certo? Exatamente. Se você assistiu o vídeo até aqui, a gente agradece bastante. Deixa aí seus comentários o que você achou de mais essa criação aqui do Saler e Bemburi, se você gosta do trabalho dele. A caixa de comentários está aí para você usá-la com inteligência, então fica à vontade. Quanto mais você comentar, mais você interagir, mais nosso trabalho alcança mais pessoas. E é isso. Procure os Nickers BR em outras redes sociais, além daqui do YouTube. Se você está aqui e ainda não é assinante, assine o canal, ative as notificações e por hora é isso. O que mais você tem para dizer, Sabrina? Acho que nada mais não. As declarações que eu tinha que ter hoje eu dei. Eu particularmente achei ele bem exótico, não sei se usaria, mas a outra cor dele, que é a guava, eu achei que é um pouco mais bacana. Ela misturou rosa com verde essa, né? Lá no nosso site, no sneakersbr.co, sempre tem todas as novidades, não só de Saler e Bemburi e Crocs, quanto com todos os outros lançamentos. Então acessa lá também sneakersbr.co para ver outras cores do Juniper e o que mais vier de novidade daqui para frente, certo? Ficamos por aqui, até a próxima, valeu! Valeu!